O que é o Piano Desinfetado? Olha, esses aqui são os protocolos da Covid. Piano desinfetado. Acho que tu, ó, me imagina uma fita pra trolar essas coisas. O que é que pode? Aqui, dois, dois, três... Coloca a cada música, tá? Coloca a cada música sem nada. Três partes, dois partes. Aqui, uma. Tá ligado isso aqui? Vou mexer agora. Vou mexer agora. Olha, Tereza, você que é especialista na parada, essa forma que eu tô entrando no arpejo em cima, assim, tá certo? Ou tem que esperar um pouquinho mais? Não, eu digo na hora que eu entro. Porque eu tô entrando bem em cima, eu faço... Não é que é? Você pode esperar. Pode. Ah, tá. Isso aí é... Ah, então, eu tô entrando... O que eu entrando... O que eu entrando... O que eu entrando? O que eu entrei? É... O que eu entrando? Música Música Quer ver? Desde aquela... Vamos pegar daquela... Música Isso... Isso aí é um café que a gente está fazendo em parceria com uma torre passão lá do sul. Música 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 Música